Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, nós já vamos iniciar a nossa aula de hoje conversando com o papai do céu, isso mesmo, vamos pedir a ele proteção, pedir também para o nosso anjinho da guarda que ele nos proteja e então vamos lá nos concentrar, mãozinha de oração, fechem os olhinhos e repitam comigo, santo anjo do senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine, amém. Olha só crianças, é muito importante que nós possamos sempre conversar com o papai do céu, ele está sempre nos protegendo, mas tem um detalhe importante, nós também precisamos fazer a nossa parte, ele nos protege, mas principalmente no momento que nós estamos vivendo agora, nós precisamos nos cuidar, precisamos ficar em casa, precisamos lavar as nossas mãozinhas com mais frequência, fazer a higienização da nossa casa, das nossas coisas, ter cuidado para não colocar as mãos na boca, no nariz, nos olhos e se precisar sair nós temos que fazer o que? Usar máscaras e também o álcool em gel, tá certo? Vamos todos fazer a nossa parte e ter a certeza que o nosso anjinho e que Deus estão sempre ao nosso lado nos protegendo, tá certo? Então agora nós estamos prontos para iniciar a nossa aula de hoje, que será sobre uma letrinha e esta letrinha é bem diferente e nós vamos já já descobrir o porquê, mas antes eu quero mostrar uma música para vocês, eu quero que vocês prestem bem atenção nas palavrinhas desta música, porque depois nós vamos conversar sobre ela, tá certo? Música 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 Olha só, prestaram bem atenção na letrinha desta música? Tem algumas palavras que eu quero conversar com vocês sobre elas. A música falou sobre o caranguejo, não foi mesmo? E então, crianças, esta música, vocês prestaram bem atenção? Na letra dela tem algumas palavrinhas que eu quero conversar com vocês. Música Fala sobre o caranguejo, fala sobre o caranguejo, que roda, 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 e o que? Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é, caranguejo só é peixe na enchente da maré. Olha só, as palavrinhas que eu quero conversar com vocês hoje são as seguintes, são primeiro, olha, o nome do bichinho da música, este aqui que está na minha mão. Vamos descobrir como é que ele é formado? Olha só, é um nome grande, mas prestem bem atenção na letrinha que nós estudaremos hoje, a letrinha R e ela está presente aqui no nome do caranguejo. Ela não está no início, encontrem ela aqui, procurem. Ela está aqui na segunda sílaba da palavra caranguejo, olha só. E a outra palavrinha da música, a outra palavra retirada desta música que eu quero chamar a atenção de vocês, é a palavra roda. Olha só ela aqui também na minha mão. Mas na palavra roda, a letrinha R está no início da palavra, não é mesmo? É a letra inicial, roda. Olha só, as duas palavrinhas que nós retiramos da música. Tia, mas e o que tem essas palavras? Essas duas palavras têm a letrinha R. Isso mesmo, mas o som que ela está fazendo em cada uma das palavras é diferente. Vocês lembram que eu falei no início da aula que a letrinha R é uma letra diferente? É uma letra engraçada, pois ela faz sons diferentes? Pois é isso que nós veremos agora. A letra R, quando vem no início das palavras, como na palavra roda, ela faz um som mais forte, um som um pouco raivoso. Roda, roda. Olha só, fale comigo. Roda um som forte, olhem só. Mas, se ela vier no meio da palavra, principalmente, olha só, entre duas vogais, como nós temos aqui na palavra caranguejo, temos a letrinha R que está entre uma vogal A e a outra vogal A. Então, se ela vem assim entre vogais, a letra R fica com vergonha, fica muito envergonhada. E aí, ela fica, ó, tremidinha, de tanta vergonha. Então, o sonzinho dela será mais fraco, será, olha só, caranguejo. Será um sonzinho mais fraco e mais tremido. Olha só, é só vocês prestarem atenção nessas duas dicas que a tia Fernanda acabou de dar. Se o R vier no início da palavra, ele tem um som forte. Mas, se ele estiver no meio da palavra, entre duas vogais, ele terá um som mais fraco e tremidinho, de tanta vergonha. Então, vamos agora ler algumas palavras iniciadas com a letra R e também com a letra R no meio delas. Vamos lá descobrir estas palavras e o som que elas fazem, os sons diferentes da letra R, tudo bem? Preste bem atenção para que você possa, olha, assimilar bem estes dois sons, tá certo? Então, vamos lá. Assim como na palavra roda, que o R está no início dela, aqui nesta palavra, o R também está no início. Vamos ler juntos que palavra é esta? Rua, rua, rua. Olha só o som forte do R, rua, certo? Vou colocar ela aqui pertinho da roda. E tem mais uma palavra onde o R também está no início e tem aquele som forte, raivoso. Olha só. Ró, sa. Temos aqui um C, cedilha. Então, não ficará cá, ficará sa. Vamos falar juntos? Ró, sa. Ró, sa. Ró, sa. Olha só. Muito bem. Agora, mais algumas palavras. Só que nestas, o R não está mais no início. Está como na palavra caranguejo. Olha só. Procurem aqui nesta palavra a letra R e percebam que ele está entre duas vogais. Observaram? E quando o R está entre duas vogais, como é o som que ele faz? O som tremidinho. Olha só. Então, vamos lá ler esta palavra juntos. Olha só. Muito bem. Vou colocar aqui perto de caranguejo, pois eles têm o mesmo som. Bom, a próxima palavra é esta aqui. Ba, olha só o R que também está entre duas vogais. Então, é o som tremidinho e envergonhado. Ba, ra, ta. Ba, ra, ta. Ba, ra, ta. Ba, ra, ta. Olha só. Então, crianças, a principal observação de hoje é esta, que o R pode ter sons diferentes. É uma letrinha engraçada, divertida. E olha só. Aqui na minha mão tem o grupinho silábico da letra R, que vocês já até conhecem. Nós vamos dar uma revisadinha, tá certo? E aí, nós vamos falar com o som forte, tá certo? Vou mostrando e nós vamos falando juntos as bolinhas silábicas. Rá. Ré. Ri. Ró. I. Rô. Isso mesmo, hein? O grupinho silábico da letra R, que é pronunciado forte, porque o R está no início, tá certo? Então, crianças, antes de nós encerrarmos a nossa aula, eu gostaria de falar para vocês dois tipos de textos. Vou falar um trava-línguas e vou falar um poema. E aí, depois, vocês irão me dizer o que esses dois tipos de textos tão diferentes têm em comum, tá certo? Então, prestem bem atenção. O primeiro será o trava-línguas, que diz assim. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Olha só, prestaram atenção? Agora, eu vou falar o poema, que é um outro tipo de texto, tá certo? O poema já diz o seguinte, está no rato, está na roupa da Rosinha, na rede e no rádio e no rosto da Ritinha. Olha só! Dois tipos de textos diferentes, como eu já falei, mas que têm alguma coisa em comum. Vocês já observaram? Conseguiram prestar atenção? O que será? Me digam aí. Fale para o seu orientador. Olha só! Eu vou ajudar. O que esses textos têm em comum é que os dois estão falando sobre a letra R. Os dois são formados por palavrinhas iniciadas com a letra R. Olha só como esta letra é importante. Olha só quantas palavras nós temos com ela. E as palavras, tanto do trava-línguas quanto do poema, são todas iniciadas com a letra R. Ou seja, o seu som é forte. Tudo bem? Então, crianças, agora eu gostaria que você, junto com o seu orientador, procurasse em jornais, revistas ou na internet, palavrinhas que tenham a letra R, que sejam iniciadas ou que a tenham no meio, tá certo? E aí, você vai ler junto com o seu orientador estas palavras e observar o som da letra R. O som da letra R em cada uma delas. Ver se você entendeu as dicas que a tia deu hoje na aula, tá certo? Eu tenho certeza que vai ser bem divertido. Então, crianças, continuem em casa, se cuidando, fazendo as atividades e treinando a leitura e a escrita, tá certo? Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês e até a próxima aula!